A vida é uma festa A vida é uma festa É luz do sol, é salvo A luz do verde, cheio de amor Um carinho, um videoclipe Você me liga, eu faço o clique E nesse jogo, sou a princesa Você me salva, mas que beleza Ah, a vida é uma festa É surto, é praia, é verão É brilho na areia, é voar no balão Ah, a vida é uma festa É luz do sol, é salvo A boca, todo sorvete, cheio de amor A gente pula, a gente canta Fecha as cadeiras e a gente dança Entra na roda, que eu tô acesa Dançar o rock e subir na mesa Ah, a vida é uma festa É surto, é praia, é verão É brilho na areia, é voar no balão Ah, a vida é uma festa É luz do sol, é salvo A cor do sorvete, cheio de amor Yeah, 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 yeah A gente pula, a gente canta Mexe as cadeiras e a gente dança Entrar na roda, eu tô acesa Dançar o rock, subir na mesa Ah, a vida é uma festa É surpresa, é verão É reto de areia, é voar de balão Ah, a vida é uma festa É luz, o sol, essa boca Cor do sorvete, cheio de amor Ah, a vida é uma festa É surpresa, é verão É reto de areia, é voar de balão